Música Todo dia eu faço tudo sem de mal De sacoar em setor da manhã E sofrer um sorriso um pouco alto E me brinde com a boca de Deus Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher E está me esperando no jantar E me brinde com a boca de Deus Todo dia eu só penso em poder parar Nenhum dia eu só penso em dizer não Devo esqueço na vida pra levar E me brinde com a boca de Deus Todo dia ele faz diferente Não sei se ele volta da rua Não sei se ele traz um presente Não sei se ele fica na sua Talvez ele chegue Sentido Quem sabe me cobre de beijos Ou nem me desmancha o vestido Ou nem me adivinha os desejos A cerveja dele é sagrada A vontade dele é a mais justa A minha paixão é piada A sua rostrada me assusta Longe dele é a mais justa Longe dele eu creio De amor Na presença dele me calo Eu de dia sou sua flor Eu de noite sou seu cavalo Se essa tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão E se está muito louca pra beijar E me beijar com a boca de paixão Toda noite ela despreta o meu passado Meia noite ela jura eterno amor E me aperta até quando eu sufocar E me morre com a boca de pavor Nunca mais Vai beber Minhas olvas Não vai não Me fazer De gato e sapato Não vai mesmo não Se eu choro Me lanho Me arranho Não é de saudade Suponho que não É uma dor Que mudrece aqui dentro do meu coração Se eu lembro De tuas palavras Me vem suor E o sangue me sobe E a cabeça esquenta E eu fico pior Me devolvo aos meus travesseiros E perco meu sono Que coisa ruim Eu só sei Que a imagem dele Pregada à lensônia Não desgruda de mim Nunca mais Vai beber Vai beber Minhas lágrimas Um dia Chegou Tão diferente Do que o jeito Ele sempre chegou Olhou-a de um modo Muito mais quente Do que sempre Costumava olhar E não maldisse a vida Tanto como era seu jeito De sempre falar E nem deixou-a só Num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra dançar Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando Acordado De tanto esperar Então os dois Deram-se os braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura E graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E aí Dançaram tanta dança Que a vizinhança toda despertou E foi Tanta felicidade Que toda a cidade Se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos e loucos Que não se ouvia mais Que o mundo Compreendeu E o dia Amanheceu Em paz E o dia Amém Obrigado. 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 Obrigado.